Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Valha-te um burro aos coices e um jumento às parelhas. Desta crónica, dos quais à partida não quero que notem como evados de ensinamentos ou de lições, seja do que for, mas antes, somente, como tratados por alguém que tem a obrigação de partilhar com os outros aquilo de que estes, no fundo, são credores, por haverem contribuído, direta ou indiretamente, para que alguns, sobretudo em tempos idos, tenham tido acesso ao saber, sempre mais ou menos limitado, como será até o meu caso. É que, de repente, e assim nos estriamos hoje, a 25 de novembro de 2014, ouvimos aquilo que se passou, então, em reunião pública da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, e que, sinceramente, não esperávamos ouvir. De facto, às páginas tantas, uma voz enraivecida, talvez melhor, furiosa, dada conta de uma desgraça. O município não pode. Eu não estou para pagar mais de 350 mil euros. É preciso saber quem tem culpa. Se os eleitos, se os técnicos, se os funcionários, seja quem for. A Procuradoria Geral de República, que há de investigar se houve ou não factos ilícitos de natureza criminal. E isto foi, mais ou menos assim, reiterado, consentido e deliberado pela maioria camarária, da qual, hoje, apenas faz parte um vereador que, então, teve a ver com os factos, relatados e resumidos numa proposta de declaração de voto dos vereadores do PSD, pela voz de Adriano Azevedo. Proposta a moção, declaração aquela, da Adriano Azevedo, bem esgalhada, e que, no final, apelava ao bom senso e à entrega do assunto a um bom advogado, que a Câmara, pelo que posteriormente veio a lume, o bom terá escolhido, que já contestou a ação e se mostrou-lhe surpreendido pela iniciativa do Sr. Presidente da Câmara, junto da Procuradoria Geral de República, para investigar factos ilícitos criminais. Na verdade, ficamos sem dúvida de que a iniciativa do Sr. Presidente, secundada pela maioria do PSD, não teve o aval do advogado da Câmara, e isto, dizemos, por não poder ele ignorar que, se a pedição inicial da ação não suscitava tal questão e o requisito factual e criminal, assim, também, não poderia nem deveria fundamentar o contraditório na sua contestação. Quem quer bolota, que trepe. Assim, se a iniciativa da maioria foi avante, como já anunciado, ela só pode desautorizar o mandatário da Câmara e fragilizar a sua contestação e argumentação, que nos parece a partida acertada, tal como por si já foi anunciado. Tudo, pois, em prejuízo da defesa e, quiçá, do município, o que se me afiguraria razão ou razões bastantes, para uma renúncia à procuração, claro, por desvio das orientações jurídicas que deveriam tomar-se em conta. Eu, pelo menos, assim faria. Para mais, sempre não ficaria a prejudicar a hipótese de, com a instrução da ação administrativa, ou após a decisão, vir a suscitar-se a eventual conduta ilícita e, talvez mesmo criminal, de alguém, e, no fundo, só poderia tratar-se de corrupção, ou abuso, ou desvio de poder, com o consequente e eventual branqueamento de capitais, com responsabilização do município e direito de regresso, deste, conforme o artigo 70 do regime jurídico de organização e identificação, ou, havendo crime, a eventual indemnização dos seus autores. Para já, esta tempestade em copo d'água até parece propositada à criação de um clima de alarido e vitimização. Assim não conseguimos gerir os destinos do município, mas que, de modo nenhum, sempre não poderá conduzir a qualquer acordo ou transação judicial. O assunto, dado o alarido, a importância, a gravidade, o impacto concelhio e até nacional, com ou sem arquivamento, por enquanto, do processo criminal, teve o seu termo, imaginem, por consenso. Assim foi melhor, valha-nos isso. Dos 350 mil, passou no acordo, no consenso, para um quarto, um quinto, até um décimo. O autor Carlos Reis escolheu livremente o seu mandatário em Aveiro. Parece-nos, desde logo, uma de três. Primeira, ou que ele, advogado, é um craque na matéria, o que não devo pôr em causa, ou, segunda, que Reis não deve ter ficado agradado com o seu mandatário anterior, o tal que recorreu da deliberação da Câmara por esta, não haver notificado o cliente do sentido de decisão de indiferimento, da viabilidade da instalação de um posto de combustível, e seus fundamentos, para que ele, então, pudesse contraditá-la, o que não nos parecia coreal, diga-se, faça a lei aplicável, que não importa aqui citar e desenvolver, qual regime jurídico da edificação, da organização e edificação, principalmente, o que, sinceramente, não nos convence. Não ficou desagradado. Terceira, ou finalmente, na que mais acreditamos, porque este não viu reunidos os pressupostos para fundamentar o pedido indemnizatório, tanto mais que, segundo também já ouvimos ao ex-presidente, a Câmara Municipal até veio cumprir o que o Tribunal Central Administrativo do Norte sufragara sem reação do proprietário e ora demandante, o que pressupõe que se terá conformado com a fundamentação do indiferimento do seu PIP de pedido de informação prévia. De resto, sempre deixamos escapar agora que, na matéria, como bem observou o advogado da Câmara, não se está perante uma matéria de licenciamento de uma operação urbanística, nem sequer de uma autorização dessa mesma operação urbanística. O procedimento administrativo é que começa com uma informação ou pedido de informação prévia, um PIP, e a direção da instrução do procedimento administrativo é da competência do Presidente da Câmara, que a pode delegar, a direção do procedimento note-se em qualquer variador, com a faculdade de subdelegação ou em qualquer dirigente dos serviços. Todavia, as decisões em sede de instrução do procedimento administrativo, com a direção do modo já referido, a exceção da competência do órgão Câmara Municipal, que, deliberando a respeito, vão depois encontrar as delegações e subdelegações para as decisões em tais matérias que, em parte, nos parecem até indelegáveis por força daquela lei especial que já invocamos. Delibrando a respeito, dizíamos, terá que notificar primeiro o ou os interessados do sentido da decisão e seus fundamentos, no caso, o interferimento, o que ela não fez, pese embora a discussão pública que a matéria suscitou e que, assim, terá impedido que Carlos Reis tenha vendido, e não sei até se por menos os 350 mil euros que agora pede. Pretendendo agora, imaginem só, ficar com o terreno e pedir uma indemnização, talvez, de valor mais baixo do que aquilo que resultasse da venda. Como compreender isto? Haverá alguém que o compreenda? Onde, pois, o prejuízo se reis ao ficar com o seu prédio, a sua caldeiroa, ainda pode vir a conseguir qualquer dia uma melhor rentabilidade? De resto, jamais podia contar, no caso, com o ovo no cu da galinha? Se vendia e a quem? Por quanto e se esse valor ficaria ou não condicionado à existência do tal poço de petróleo ou mesmo do poço do ouro? A 25 de novembro de 2014, em São Pedro do Sul, perante o insólito alarido, o tiro no pé, demos connosco a refletir se não pode tratar-se também de um qualquer efeito de contágio do ambiente vivido na véspera com o que acontecer em resultado da investigação e da prática iniciária de crimes de corrupção à ativa passiva e do ranqueamento de capitais daqueles imanentes, reportadas a José Sócrates ex-primeiro-ministro. Mas também pode ser por efeito de uma acumulação perversa do 25 de novembro, não de 1975, mas de 2014. Ali, em 1975, como vem sendo dito sobretudo por apregoados do doutor Mário Soares e por este, acabou o PREC e foi dada a machadada no PCP e evitada a guerra civil. Hoje, por cá, começou a guerra civil e política partidária, nem que, pelo meio, se meta à Procuradoria-Geral da República e, quiçá, o Sr. Juiz Carlos Exerciente, estes proportentes que não tinham nada que prender preventivamente o Engenheiro Sócrates da forma como fizeram, como diz Mário Soares, de forma mais do que a calorada e os seus apaniguados. Ora, para ler as leis não basta, de facto, saber ler. É preciso saber lê-las. Na política, os gestos também podem ter diferentes leituras. Terminando, porque os últimos também são os primeiros, parabéns ao canto alentejano, património cultural e material da humanidade, candidatura aprovada em 27 de 11 de 2014. Nós, por cá, apesar de termos grandes grupos e grandes vozes, damos connosco por vezes a ouvir aquilo que alguém pede, impõe ou julga como a melhor canção, o arraio às calças. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.